Mas é um livro não espírita, porque são cinco casos de perdão que eu trabalhei no consultório bem impactantes. Por exemplo, perdão de uma pessoa que foi abusada pelo pai na infância, quando era criança. Perdão a si mesmo por não ter alcançado o que gostaria. Perdão a um pai que de fato perseguia e tentou destruir o filho. Então são algo que representativamente seriam cinco eventos que eu vi repetir no consultório. E um deles não foi nem no consultório, foi uma história de uma pessoa que chegou para mim e disse assim Roçando, eu tenho um amigo que ele é neurocirurgião e ele nunca viu no Nordeste. Ele está vindo conhecer o São João aqui de Campina Grande. Ele é uma pessoa muito difícil, tanto que eu sou o único amigo que ele tem. Com caridade, eu continuo sendo amigo dele. Você vai perceber isso quando você conhecê-lo. Então eu queria que você fosse comigo, pegar ele no aeroporto, para dar uma mãozinha. Ele disse, tu está querendo que eu faça o que finalmente? Porque psicólogo em aeroporto, para pegar a gente chata, porque deve fazer uma terapia. Ele disse, quer isso? Eita, eu vou fazer de conta que fui no supermercado e vou deixar você sozinho com ele. Eu pensei assim, João, isso não vai dar certo. Porque imagina eles falando que o cara era chato. Aí finalmente o cara chegou no aeroporto. Aí nos cumprimentou. E aí, você é meu amigo, Roçando? Aí ele disse, qual é a sua especialidade? Ele achou que eu era médico. Ele disse, não, eu sou psicólogo. E o cara me fez, hum. Aí já sentiu o clima de que isso não vai dar certo. Aí esse meu amigo fingiu que foi no supermercado e deixou a gente só. Aí ele fez, eu sei que o nosso amigo fingiu que foi no supermercado para deixar você só comigo. Mas eu queria dizer que eu não tenho nenhum interesse em conversar com você. Porque primeiro eu não acredito em psicologia. Para mim isso é tudo balela. E eu sou neurocirurgião. Para mim tudo é química cerebral. Eu fiz, e quem disse a você que eu quero conversar com você? Ainda mais sem pagar. Não, não é assim não. Não é assim não. Ele foi, mas assim, não tenho nem interesse em conversar com você não. Então pode ficar tranquilo que a gente fica aqui só olhando a paisagem aqui da praia. Foi uma boa viagem que a gente estava lá. Até ir para a Campina. A gente finge que conversou para ele ficar feliz. Ela, que bom que você me entendeu. Aí eu fiz, o que a gente faz hoje em dia, né? Peguei e abriu um smartphone. Pensei a passar o WhatsApp, uma coisa do tipo. Na época não tinha o WhatsApp, era rede social mesmo. Aí ele fez, eu estou num momento difícil da minha vida. Aí eu fiz, hum. E é, quase que eu dizia, eu não quero escutar. E é, pois é, eu agora estou, eu comprei uma cobertura lá em São Paulo e foi o lançamento do prédio. E aconteceu o que sempre acontece comigo. Eu cheguei lá no prédio e me senti menor que todo mundo. É um sentimento que o tempo todo está comigo e me deixa muito infeliz. Aí eu fiz, e você em algum momento já tentou avaliar que condições emocionais... Não, esse negócio de psicologia de inconsciente não rola não. É a minha, não é o... Ah, então é tudo neuroquímica. E você, como neurocirurgião, não resolveu não? Porque ser neuroquímico tem remédio para isso, né? Não, eu já tomei mais um. Mas é porque você está insistindo em achar que não tem algo emocional. A sua luta aí para negar é uma coisa sua. Eu não vou aqui tentar provar uma coisa que a ciência já mostrou, não. Não estou nem aqui para levantar bandeirinha de psicologia e defender uma ciência que já está aí consolidada no mundo. A questão é, você quer ou não ajuda? Você começou a falar aí, eu disse que nem ia falar, porque você disse que não queria falar, mas você já está abafando aí. Eu nem estou cobrando, não estou que nem contando o tempo. Então, você não quer que eu te ajude? Me conta um pouco da tua vida. Esse negócio de falar do passado ajuda. Mas vai contar a sua vida. O que? Eu disse, o que você achar interessante? Selecione por onde você quer começar. Porque a seleção da pessoa já diz muito dela, né? E fez, nós temos 12 irmãos. Meus pais tiveram 10 filhos. Depois de um intervalo de 10 anos, tiveram mais dois filhos. Meu irmão, mais novo, e eu. Então, assim que eu nasci, depois veio meu irmão. E desde que eu me entendo por gente, meu irmão gosta mais... Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu vou trocar aqui um monte de dados, porque como foi uma conversa, eu vou alterar algumas informações, certo? Por uma questão de sigilo. Então, alguns lugares, cidades e personagens vão ser fictícios. Mas a história é real, certo? E aí, ele disse... Esse meu irmão... Sempre que acontecia coisas, meu pai valorizava o que ele fazia menos a mim mesmo. Então, ele começou a falar, né? Da questão do pai. Eu fui dizendo pra ele, olha, é uma coisa que tem a ver com isso. Sua relação com o seu irmão, com o seu pai, se não for resolvida, você não vai se relacionar bem com ninguém. Absolutamente ninguém. E ele disse, mas como é que eu vou fazer isso? Meu pai tem 80 e tantos anos. Não, mas a gente não precisa falar com a pessoa e tomar satisfação. É como você vai integralizar esse pai na sua vida. Porque simplesmente a gente não pode não amar ou não conviver de forma harmônica com pessoas tão importantes como um pai, uma mãe e irmãos. Não dá pra descartar essas pessoas. Elas fazem parte, objetivamente, da nossa vida de um modo que ninguém pode apagar. Não tem como. Então, quando você apaga seu pai, você fica fragilizado e seu ego fica sempre vulnerável. Acontece que muitas vezes os pais se dão mal. E aí acontece isso também. Então, às vezes, você quer tomar partido por um deles. Geralmente, quem fica com os filhos são as mães. Geralmente, a gente toma partido pelas mães. E toda vez que você toma partido pela mãe, no lugar de separar a relação com o pai, você se fragiliza profundamente. Porque essa figura, ela é colocada emocionalmente na nossa vida, na constelação, pra criar a força, a identidade. Tanto que no passado bastava aquela frase. Quando o seu pai chegar... Mesmo que ele não fizesse nada, a menção ao pai já estabelecia a lei e a ordem. E aí, ele foi narrando essa história toda. E ele estava resistente à ideia de que isso tinha alguma coisa a ver com os sentimentos presentes dele. Até que, em um momento, ele chegou pra mim. Só teve uma vez, por exemplo, que eu fui com o meu irmão pro... Eles moravam numa cidade do interior, da região centro-oeste. Eu fui com o meu irmão pro sítio, pra dentro da roça do sítio. E a gente estava lá, de repente, era cinco e meia da tarde, estava meio que segurecendo. O arbusto se mexeu, o meu irmão correu e saiu. E eu fui chegando depois. Quando eu cheguei, meu pai estava com um monte de amigos. Estava sentado com todo mundo. E quando eu fui chegando, ele... Lá vem o bocó, lá vem o otário, lá vem o idiota. Esse aqui, que é o meu filho, realmente, que é uma pessoa decente, inteligente, viu o perigo e correu. Agora, aquele idiota, lá vem o idiota, ó. E todo mundo rindo dele. Aí eu fiz... E se tivesse acontecido o contrário? E se você tivesse corrido e seu irmão tivesse ficado e voltado depois? O que é que seu pai diria? Aí, finalmente, ele começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Acho que estava acumulado, viu? Porque ele chorava daquele que você fica soluçando. Porque ele entendeu que nada do que ele fizesse, o pai valorizaria. Depois de chorar muito, ele disse, se eu tivesse corrido primeiro, ele dizia que eu era um covarde. Porque eu tinha corrido. E meu irmão era corajoso. Porque tinha ficado para enfrentar o perigo. Eu disse, então você entendeu que nada do que você fizesse, faria com que o seu pai lhe achasse melhor que o seu irmão. E isso gerou em você um sentimento de inferioridade. Porque você tentou o tempo inteiro competir com o seu irmão e tentou mostrar para o seu pai que você era melhor. E você, naquele momento, não conseguiu. Aí eu fiz, qual era o sonho do seu pai? O sonho do meu pai era ser médico. Como ele não conseguiu, ele queria que meu irmão fosse médico. Eu fiz, por isso que você é médico. Você é médico para se vingar dos dois. Você, e geralmente o filho perseguido é o que dá certo. E o filho bajulado está completamente errado. É impressionante. É impressionante nas famílias. Incrível. E aí eu disse, você fez o clássico da vingança do inconsciente. Você foi lá, realizou o desejo do seu pai e o desejo do seu pai sobre o seu irmão. Mas quem realizou foi você. E como é a sua relação com o seu pai hoje? Bom, meu pai depende financeiramente de mim. Ele tem uma aposentadoriazinha muito farajuta do INSS. E ele depende de mim para tudo. Eu fiz, e aí como é que você dá uma mesada, uma pensão? Não, não. Quando precisa, liga. Eu faço, eu quero que você me narre como é que essa ligação acontece. De que modo? Você sabe que homem não consegue narrar coisa com detalhe, né? A gente tem esse aplicativo que não veio conosco. Esse app não vem, né? Pois é, o app não veio com a gente. Como é que foi? Você foi? Foi assim. Aí a mulher faz um... Só? A gente narra um dia inteiro em 30 segundos e a mulher narra um dia inteiro em 24 horas. Ela vai narrar um dia inteiro de novo. Essa capacidade do feminino que às vezes não tem muito. Mas eu só quero que você narre com detalhes. Porque eu preciso entender como é que você é relacionado com o seu pai. Me liga como é que é essa ligação. Bom, é o seguinte. Ele liga para mim. Daquele jeito cínico dele. Olha só. Ele diz, olha meu filho, tudo bom? Ele, ah, quer saber se eu estou bem? Ele quer saber se eu estou bem. Ele quer saber quanto é que eu tenho para dar para ele. Então eu encurto logo a conversa. Você está precisando de quanto? Ele diz, quando eu terminei, eu... Ele liga o telefone na cara dele. Eu disse, então você hoje se vinga do seu pai. Como me vinga? É. Você humilha seu pai. Você faz com que seu pai, todo mês, tenha que lhe implorar para ser sustentado por você. E tudo que você está dizendo na tecla SAP, se é perguntar, sai a letrinha. Assim. A legenda é, está vendo? Hoje é o otário que te sustenta, velho. É isso que você faz. E como você está desonrando seu pai, a sua vida travou. Emocionalmente, você não tem nem direito se você quer imaginar que você pode ter raiva do seu pai. Então sua vida está travada. Você venceu materialmente. Mas por dentro é um derrotado. Você pode ter o que você quiser no campo material, que você nunca vai ser feliz. Enquanto você não resolver isso. Porque isso aqui exige uma única estratégia. Perdão. Você está brincando comigo disso? Não. Não estou brincando, não. Estou dizendo a verdade. E é um perdão em relação ao seu irmão. Porque o seu pai nem direito de pedir perdão você tem. Nós não temos direito. De ter mágoa de pai e de mãe.